E aí galera, beleza? Aqui que fala Kawaka E hoje eu to mostrando mais vídeos pra vocês Só pra avisar Por que eu não to mais trazendo vídeos É porque meu computador não é tão bom Porque Sei lá, é ruim Pra caramba o notebook Mas quando eu comprar meu computador novo Que vai ser daqui uns 2 anos Porra mano Deixar o canal abandonado 2 anos É... bagulho louco Mas eu vou trazer uns vídeos sim de gameplay um pouco Só que vai ser nunca Quase Então é isso galera Só queria avisar isso pra vocês Falou